Desde a quarta-feira, dia 20 de julho, os trabalhadores que moram nas áreas afetadas pelas chuvas em Maceió, com endereços identificados pela Defesa Civil Municipal, já podem solicitar o saque do FGTS por calamidade. Isso pode ser feito por meio do aplicativo Caixa FGTS. Para isso, o trabalhador precisa ter saldo positivo na conta bancária do Fundo de Garantia e não ter realizado saque por esse mesmo motivo nos últimos 12 meses. O valor máximo da retirada é de R$ 6.220 e essa solicitação só pode ser feita até o dia 25 de agosto. Além de Maceió, outros seis municípios de Alagoas já foram habilitados para a retirada do FGTS calamidade. Mais detalhes e o passo a passo para solicitar o saque, você encontra no site caixa.gov.br ou no 0800-726-020. Luiz Alberto Fonseca, para a TV Educativa.